Como coração, dá pra sentir funk e coragem, tira o pé do chão Balance o corpo do seu jeito e cante esse refrão Hot to hot to go Diz aí, meu irmão I got a rhythm that is banging like a heartbeat You could take it if you only had a left hand Shake your body like you told me me to read me I'm hot to hot to go That's right, baby Alright, agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Hot to go Não desista porque não há derrota Por trás de um desafio existe o homem e a glória Nas pedras do caminho sempre existem outras rotas Hot to hot to go Oh, I'm a real man Yeah, I'm a male man Baby, I'm a main man Hot to hot to go When my funk is pumping, I don't take a backseat When my tongue is twisting, you can feel the hot heat Like my funky shit with a bossing over backbeat I'm hot to hot to go Sai espalhando o amor sem pedir nada em troca Reativando moléculas de coração sem volta Já da favela ou do asfalto, isso pouco importa Hot to hot to go Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Hot to go Se joga então com vontade nessa pista A música da vida não tem fim nem lê a crítica Aumente o som, dê um gosto e seja artista Hot to hot to go Yeah, I'm a real man Yeah, baby, I'm a rocket man I got a rocket in my pocket, man Hot to go Yeah, I am a real man Baby, I'm a rocket man I got a rocket in my pocket, man Hot to go Yeah, I am a rocket man Alright, baby, I got a rocket man A parada é simplesmente fazer sua parte Já temos tudo, a batida, a melodia, a arte Liberdade ainda que tá de coração guiado Hot to go Agora eu vou Agora eu vou, chega aí, chega aí Agora eu vou, hot to go Não desista porque não há derrota Por trás do desafio existe o homem e a glória Nas pedras do caminho sempre existem outras rotas Hot to go Oh, I'm a real man Maybe I'm a wise man It's because I got eyes, man Hot to go I'm a real man, a real man I got the feel man, a show man Maybe I'm a main man Cause I'm hot to go 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 Yeah Ha 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 Tchau Tchau Obrigado.